Tortilha. É de comer? Bem-vindos ao B de Barbário. Hoje eu vou falar com vocês sobre os primeiros dois livros que vieram no clube de assinaturas Tortilha e também fazer o unboxing do quarto livro. Eu vou começar pelo unboxing, porque eu acho que funciona melhor assim. Eu vou deixar todas as minutagens na descrição e aqui na linhazinha do tempo. Então, se você quiser ver só o unboxing, só uma resenha específica, você consegue ir direto lá. Pra quem não conhece, Tortilha é um clube do livro, que é bimestral, e ele é feito pelas editoras Mundarel e Moinhos. Então, a gente recebe livros alternados dessas editoras e eles só enviam livros de língua hispânica. Então, pode ser literatura latina ou ibérica, mas por enquanto só veio latino. O primeiro livro que eles mandaram, e eu falei que ia fazer o unboxing antes e já me contradisse, é o Temporada de Furacões, da Fernanda Melcor. Depois disso, veio o Rinha de Galos, da Maria Fernanda Poeiro. Isso mesmo. E o terceiro foi o País da Canela. Esse terceiro livro foi um livro de catálogo da Mundarel. É o único do ano que é do catálogo, pelo que eles informaram. E agora chegou o quarto livro. Então, eu vou abrir com vocês a caixinha. Eles trocaram agora o adesivo para um adesivo metálico. Como vocês podem ver, já está aberto, porque eu já abri. Não vou mentir para ninguém, não. E é um clube que ele se propõe a trazer lançamentos. Ele se propõe a fazer um trabalho de conteúdo extra e de encontros. Então, ele não tem brindes. Mas ele sempre vem com uma revistinha ou pôster. Isso foi alternando. Vem sempre o marcador, combinando com a obra, que eu já vou mostrar. E o marcador do próprio clube. Então, vamos lá. O marcador do Tortilha, que inclusive é uma tortilhazinha. Muito fofo. Eles usaram esse slogan do É de Comer. Por isso que eu comecei o livro assim. Se você quiser se inscrever, é só entrar nesse link aqui. Mas eu vou deixar no link também na descrição, né, gente? Link clicável é tudo. E o livro que veio dessa vez é As Aventuras da Shaina Iron, da Gabriela Cabezão Câmara. Não sei se estou pronunciando certo. Mas essa capa é tudinho pra mim. Olhem isso. Eu já sou super suspeita pra falar de capas verdes. Eu sou apaixonadíssima por essa cor. Esse livro aqui conta com a tradução da Silvia Massimini Félix. E ele foi finalista do International Booker Prize em 2020. A Orelha é escrito pelo Daviz Diniz. Que também é um ótimo tradutor. Dele eu já li os dois livros da Pizarnik, de poesia traduzidos pela Relicário, né? Trazidos pela Relicário, traduzidos por ele. E também a poesia da Mistral, trazida pela Pinar. Esse aqui eu já resenhei. É ele quem faz a orelha deste livro. E aqui diz o seguinte. Foi o brilho. Assim começam as aventuras de Shaina Iron. A história conta o renascer de Iron, mulher mestiça que escapa do marido acompanhada do cachorro estreia. Elas encontram Liz, uma inglesa com quem cruzarão a pampa argentina rumo ao delta do rio Paraná. Tudo nessa narrativa é intensificado sobre a luz pampeana. Cores, saberes, sabores. O amor lésbico, a linguagem prismática e a comunicação entre espécies. A paródia do Martín Fierro, livro fundador da literatura argentina, alcança aqui seu princípio modernizador. Uma relação dialética faz do modelo um antimodelo ao criar sentidos textuais, novas e muito além da imitação. É algo único o estilo de Gabriela Cabezão Câmara. Mas acaba por filiá-la a uma particularíssima família de refundadores do espanhol rio-platense. Poucas vezes um livro inadiável recebeu de seus contemporâneos reconhecimento imediato por parte de críticas e público. As Aventuras da China Iron é um desses casos excepcionais. Causou furor na Argentina entre 2017, 2018 e 2019. Em 2020, esteve eventos finalistas do International Booker Prize. Por sorte, podemos recebê-lo agora no Brasil, não muito distante do ano de seu lançamento original. E se no princípio foi o brilho, caberá dizer que o primeiro do resplendor nem sempre é a sireira. As Aventuras da China Iron é um livro luminoso nas mãos de quem o percorre. Uma aventura inesquecível, escrita num ritmo cinematográfico, que nos leva a reter imagens na memória. Ou seja, ansiosíssima pra ler. E eu já ouvi algumas questões aqui com relação à parte queer dele, como ele subverte a ideia da masculinidade nos pampas. Isso me interessa muitíssimo, então tô super ansiosa pra ler esse aqui. Veio junto, então, o marcador. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Super fofinho. Com o símbolo da Moinhos. E aqui na parte de trás, assim. E veio também esta revistinha. Em edições anteriores, teve entrevista com o tradutor, entrevista com o autor. Teve material extra que é interessante. Aqui, por exemplo, tem um texto chamado Estrofes Iniciais de El Gaúcho Martín Fierro de José Hernández. Então, são materiais e histórias sobre o Martín Fierro, que a gente pode não conhecer, né, aqui no Brasil. Mas que são muito importantes pra construção dessa narrativa na Argentina. O marcadorzinho do Tortilde eu já mostrei. E a caixinha. Que dá vontade de arrancar esse adesivo e colar no caderno. Pena que aqui no meu prédio eles passam a fita pra juntar tudo que chega. E aí estragou o meu adesivo, mas eu vou continuar tentando, enchendo o saco. E aí uma coisa interessante de falar pra vocês também. Como o clube, ele é bimestral, a gente recebe o livro em um mês. E no mês seguinte, um pouco antes de virar o bimestre, a gente faz um encontro. Então a gente se reúne, conversa. Em alguns momentos a gente encontra os autores do livro quando é possível. Ou o tradutor, como também já foi feito no País da Canela, com o Eric Nipomuceno. E pra isso você tem que ir se inscrever no plano anual. Que é o que eu me escrevo. Também dá direito a participar de um grupo lá no Telegram. O pessoal troca muita ideia sobre literatura latino-americana. Então é bem gostoso. E aí você paga, é claro, eu tenho o valor lá dos livros. Só que esse valor você paga por bimestre e não por mês. O que eu acho interessante dessa dinâmica bimestral é que eu, por exemplo, quando eu recebo livros mensalmente, eu nunca consigo acompanhar. Porque vão trazendo outras coisas, vão furando a fila. No bimestral eu consigo dar mais atenção ao que chega, né? Porque você tem um tempo maior pra fazer essa leitura e pra compartilhar com as pessoas. E foi assim, então, que eu li os dois primeiros livros do clube. E eu vou falar deles aqui, então, por uma ordem de envio, apesar de eu ter lido ao contrário. Esse livro aqui tem Prada de Furacões, da Fernanda Melkor, com tradução do Antônio Chercheneski. Ele foi o primeiro livro do Clube Tortilla. E ele é de uma autora mexicana que ganhou diversos prêmios também. Vou tentar mostrar pra vocês aqui. Aqui é uma listinha dos prêmios que ela recebeu e que estão no verso do livro. Eu ainda não acertei esse negócio do foco dessa câmera, mas eu vou acertar em algum momento. E é interessante porque esse livro traz uma proposta que eu não esperava que conseguisse ser extrapolada. Porque a própria proposta dele, a própria sinopse dele, já é muito boa. Ele se propõe a falar sobre essa bruxa que vive num povoado, numa cidadezinha do interior, bastante precária. E que ela é assassinada. Quando a gente lê o conteúdo extra que vem com o livro, num posterzão, a gente descobre que a Melkor se inspira numa história real. Ela recorta uma notícia de jornal em que uma bruxa, assim, no século XXI, é assassinada por um povoado. E ela fica assustada com essa dinâmica ainda de violência e medo de bruxas, que é bastante antiga e bastante instrumentalizada na história das mulheres. E aí a gente vai ter, então, um aprofundamento em Lamatossa, que é essa cidade. E que é uma cidade, assim, totalmente precária. A gente percebe nos mínimos detalhes o quanto faltam coisas ali. Falta informação, falta saneamento. Falta tudo. Falta estado, né? Como a gente costuma dizer. E aí a gente tem as relações das mais violentas atravessando essa história. Então, a gente vai lendo e a gente vai tendo a cada capítulo. E cada capítulo aqui é bastante longo, assim, né? No sentido de ter umas 20 páginas, 30. Só que o que faz ele ser longo pra mim é o fato de que cada capítulo tem um único parágrafo. Então, você não consegue parar no meio. Você precisa ler os parágrafos de uma vez. Ao mesmo tempo que isso parece muito difícil, na verdade, isso acaba conferindo um ritmo à narrativa. Porque você fica enredado mesmo. A meu coro, ela não faz você querer parar ainda em um momento. Não é chato. Então, você continua lendo, continua lendo, continua lendo. Quando você termina, é outro capítulo já. Isso é bem legal da escrita dela. E ao mesmo tempo, também, eu acho que ela vai sobrepondo tantas camadas. Porque a gente vai começando a conhecer esses grupos. E no início você está meio perdido. Porque ela não está centralizando a história exatamente num núcleo. Mas você começa a ver que existe um único núcleo, que é o Amatossa mesmo. E que essas histórias, elas se percorrem, elas se reencontram, elas se reconectam. Então, conforme ela vai desenvolvendo, ela vai trançando essa trama de histórias. E vai fazendo com que todas elas se conectem de uma forma ou de outra. Como é numa cidadezinha pequena. Mas aqui, o maior atravessamento dessas pessoas é a violência. E a violência aparece em diversas formas. Eu acho que existem duas histórias aqui que são as mais fortes. A primeira é a da própria bruxa, que foi uma que me machucou muito. Porque a gente já começa muito chateado, achando que é essa mulher que vai ser atravessada por um preconceito violento por causa do seu domínio com relação a ervas e tudo mais. A gente sabe que ela ajuda as mulheres daquele povoado. Que as mulheres a xingam de abortista, mas vão lá pra conseguir o chá e fazer seus abortos quando precisam. A gente conhece essa hipocrisia urbana. E isso já é horrível demais, né? Começar o livro já sabendo que ela foi assassinada. Porque isso é contado, acho que, no segundo capítulo. E aí, a gente vai tendo esse desenvolvimento, esse contar de histórias, essas fofocas. Que vão nos levar de volta a esse assassinato. E a gente descobre que, na verdade, a gente tá falando de uma mulher trans. E eu acho que isso atravessa com uma violência tão maior, assim. Porque a gente vai ficar vendo. E aqui é muito importante falar isso. Esse livro vai trazer, diversas vezes, a representação dos preconceitos dessas pessoas. São preconceitos escarados, sabe? São escarrados. São preconceitos que são ditos sem nenhuma vergonha. Porque não existe moral. Não existe vergonha. Não existe espaço social que sustenta a mentira sociais aqui. Eles são todos muito verdadeiros, muito cruz. E eu acho que isso que é o que mais dói, sabe? Porque, ao mesmo tempo que você vê todo esse preconceito, você vê que aquilo é a média. Então, é um pouco desesperador de ler. É muito triste de ver isso acontecendo. E, de novo, a famosa história da mulher trans, que é... Que ela é agredida por aqueles que a rodeiam, né? Aqueles que deveriam estar do seu lado. Aqueles que deveriam defendê-la de alguma forma. E isso vai dando nuances maiores ainda de agressão pra mim. Então, pra mim, isso é o principal do livro. Sim, claro que é o principal, né? É o que norteia. Mas é porque eu vi que também a segunda história, que eu acho que é a mais pesada, que é a história da Norma, que é uma garota que ela é violentada pelo padrasto desde criança. Então, aqui só a gente já tem vários tipos de violência que são colocados. Esse é um livro bastante pesado nesse sentido. A gente tem mutilação, a gente tem agressão, a gente tem abuso sexual, a gente tem pedofilia, a gente tem zoofilia, se eu não me engano. Então, é bastante intenso nessa violência, nesse atravessamento. E o que a gente tem aqui é uma temporada de furacões, né? É esse movimento forte, agressivo, que retira as pessoas desse mundo, né? Desse chão. E a gente vê que essas vivências, elas não são nem um pouco diferentes do que podem ser no interior de cidades do Brasil, né? É, na verdade, só uma vivência que é possível longe dos grandes centros, né? Que existe até hoje e que mata bruxas no século XXI. O que não é novidade, talvez, pra quem tem ali do Silvio Federici. Ela fala sobre como o julgamento de bruxas na África foi o que gerou a ideia de escrever O Caliban e a Bruxa, outro livro que eu li aqui. Mas acaba ficando ainda mais forte quando a gente consegue se ver nessa irmã que mora aqui tão perto, essa irmã latino-americana. É um livro, assim, impecável. Eu não sei se eu dei conta de falar dele, porque ele é um livro difícil de dar conta de falar. Ele é um livro incrível, assim. Eu acho que é um puta começo pro clube. Eu queria ter lido na época, até poder participar dos encontros. Infelizmente, eu não pude, mas eu enchi o saco de todo mundo lá no grupo pra conversarem comigo quando eu finalmente consegui ler. E aí, depois, veio a equatoriana Maria Fernanda Ampoeiro. Até achei curioso, né? As duas Fernandas que abrem o clube. O Rinha de Gausa, traduzindo pela Silvia Maximini Félix. A Silvia tá lá no grupo com a gente também, dos inscritos ali do anual. E ela vive dando ótimas dicas pra gente. Obrigada, Silvia, por tudo isso que você faz sempre. E também pelas traduções que você traz pra gente. E esse aqui é um livro de contos. Ele é um livro bem curtinho. Eu consegui ler metade dele pro encontro. E eu fiz questão de ir, porque a Maria Fernanda estava lá. Ela é uma queridíssima. Ela é super simpática. Ela é uma feminista ferrenha. Eu lembro que era domingo de Páscoa, se eu não me engano. E é porque eu não comemoro a Páscoa, né, gente? Eu não gosto muito de chocolate. Tem esse defeito aí pra galera. E aí, eu não comemoro muito a Páscoa, né? Minha família não é muito religiosa. Então, eu acho que era domingo de Páscoa nesse dia. E a Maria Fernanda Ampoeiro começou a falar da representação do que é a Maria Madalena pras mulheres, né? Como foi ela quem se sacrificou pelas mulheres. E eu comecei a chorar, assim, no encontro. Tão bonito que ela estava dizendo. E eu não tenho essa relação tão forte com a religião. E ainda assim, o que ela disse me tocou. Porque dialoga muito com o que eu acredito, né? Independente das crenças. E aqui, no Rinha de Galos, a gente tem outra literatura atravessada pela violência e pelo protagonismo feminino, seja ele se impondo, seja ele sendo agredido e violentado, né? Nenhuma dessas duas leituras são leituras fáceis ou talvez agradáveis no sentido de uma caminhada no parque, assim. Mas são livros incríveis. Nos contos da Maria Fernanda, o que eu acho incrível que ela consegue fazer é porque são contos curtos e ela consegue levar a gente de um lugar improvável a outro lugar improvável com muita naturalidade. Então, quando você para para analisar o conto e você vê onde ele começa, onde ele termina, são coisas que parecem estranhas, parecem pouco naturais no dia a dia, né? A galera diria que é pouco verossímil. Mas ela conduz a narrativa com uma maestria tão grande que você não pensa isso durante a leitura do livro, né? Foram pensamentos que me vieram depois quando eu fui escrever para o Instagram ou quando eu vim aqui falar com vocês. Acaba sendo uma análise da experiência que é feita depois, mas na hora você é completamente levado por ela. E ela coloca no foco dessas histórias não só as mulheres como os animais. Porque ela diz que esses são os seres que são mais agredidos pelo homem. E aqui eu digo homem como o homem, não como a humanidade, né? E é muito interessante porque muitas vezes aqui esses animais estão realmente sendo agredidos fisicamente por essas pessoas, né? Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que não gostam de ler sobre relatos de agressão aos animais e eu entendo completamente, né? Principalmente como uma pessoa vegetariana que tenta militar nessa pauta sempre que possível. Mas a mim não me incomoda nesse sentido, né? Porque eu acho que existe uma interface que acontece aqui que é uma violência porque pode, sabe? Porque eu tenho na minha mão, porque eu tenho disponível, porque eu posso matar, porque eu posso, né, fazer algo do tipo. Então, isso diz muito mais sobre aquela pessoa, sobre os ímpetos dela, sabe? E não deixa de ser algo que acontece no mundo atual, né? A gente vive num mundo que é majoritariamente carnista, então não dá pra fingir que o mundo é lindo, maravilhoso e os animais vivem felizes quando, na verdade, eles são super explorados. Existe uma alta carga de religiosidade aqui em alguns contos. Foi até curioso que ele caísse aí na fasca, não sei se os organizadores do clube fizeram isso de propósito, mas é bem interessante porque ela consegue envolver essas histórias bíblicas de uma forma que até eu, por exemplo, que raramente compreendo muito bem essas referências, conseguisse compreender. Porque eu acho que ela trata muito mais dos sentimentos que envolvem as histórias bíblicas do que as histórias bíblicas em si. Então, ela não exige que você saiba o nome de um personagem, não. Ela fala sobre as mensagens que a Bíblia traz ou supostamente deveria trazer, né, de bondade, de amor, de piedade, de compaixão, de paixão, e ela subverte tudo isso porque ela vai levar isso, sim, pra uma negativa, né, de como nós somos uma... a gente pode falar aqui, né, nós somos um continente que é majoritariamente cristão, mas muito pouco a gente segue desses ensinamentos na positiva. Então, é muito interessante aqui o que ela faz. É um livro curtinho, mas que cada conto era uma porrada, assim. Virou um dos meus livros favoritos. Eu acho que esses dois livros, na verdade, eles vão direto pras melhores leituras do ano porque são leituras muito potentes. E por mais que eu já tenha visto e acompanhado diversos clubes de leitura, eu fiquei muito impressionada com a capacidade de curadoria desse clube no sentido de que também não é um clube que se preocupa muito em agradar a todos. São dois livros que eu acho que pode ter muitas críticas, pode ter muita gente que não vai gostar, mas é literatura muito bem feita. Latino-americana, escrita por mulheres, sabe, com críticas sociais importantíssimas e super relevantes no momento atual que a gente vive e que muitas vezes podem ser confundidas com uma apologia a essas violências, essas agressões, mas nem de longe é isso, assim, sabe? Uma leitura atenta mostra que essa representação é necessária para uma análise, um combate, uma tentativa de respirar fundo e ir adiante contra tudo isso, toda essa violência, toda essa agressividade. Eu acho que é um pouco isso. O Rinha de Galos, eu acho que ele acaba me atraindo um pouco também porque ele tem diversos contos protagonizados por crianças e ele faz uma interface que eu acho muito... Eu vou chamar de Mariana Henriques, mas eu costumo dizer que esse estranhamento que a literatura argentina principalmente tem, eu acho que vem muito de uma herança da Silvi no campo, desse estranho, desse insólito, né? E pra mim, a Maria Fernanda Pueiro é uma herdeira, né? Disso tudo. Só que ela faz isso com essas crianças que são sempre na escuridão, estão sempre dentro de um não saber, estão sempre privadas de um conhecimento e isso faz com que tudo se potencialize dentro dos contos, como se já não fosse tudo dentro do que ela está colocando aqui. O Rinha de Galos, ele é tão potente, tão potente, que eu tive pesadelos com um dos contos, assim. Eu consigo me lembrar da descrição que ela faz de uma sala, mesmo depois de meses de ter lido, porque me tocou profundamente, mexeu muito comigo, assim, né? Mexe com algumas fobias minhas, mas ao mesmo tempo também tem a ver com a capacidade dela de criar essa imagem e fazer essa imagem ser muito... com qualquer palavra. eu queria dizer que eu sinto que eu poderia tocar. Quando ela menciona barulhos, eu consigo imaginar o barulho acontecendo, porque ela diz que uma personagem se ajoelha e faz um barulho embaixo do joelho dela e eu consegui imaginar e aquilo já me dava a sensação daquilo, porque o barulho, aquele barulho que ela precisa descrever é um barulho tão, assim, potente, é um barulho que é tão facilmente reconhecível, sabe? e que ele envolve não só o barulho, mas o nojo, o tátil, o cheiro, sabe? E ela consegue desencadear essas sensações por descrições que elas não são fastidiosas. Elas são simples, mas elas são certeiras. Ela aperta o botãozinho ali da nossa memória e leva a gente junto. Enfim, eu poderia ficar falando aqui por muitas horas desses dois livros, mas também eu acredito que são dois livros que por essa potência eles sejam muito mais gostosos de entrar sem saber alguns detalhes dessa história. E aí eu prefiro que vocês tenham essa experiência também como eu tive. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente. Eu não queria fazer só o unboxing, então achei que seria legal trazer tudo junto pra vocês. Se vocês gostaram desse estilo, comentem aqui embaixo pra eu saber se vocês estão gostando. Deixem seus likes também pra ajudar a divulgar esse vídeo aqui na plataforma. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você é novo por aqui pra receber todo o meu conteúdo no seu feed. Um beijo e até a próxima.